E fala, galerinha no YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Pinplays e galera, estamos aqui para mais vídeo do canal E estamos aqui no Addams de Beast V4, trazendo aqui os spiderzinhos bonitinhos Que basicamente não vai ser muito grande essa versão, como eu já falei lá na aba comunidade E bom galera, antes de eu mostrar aqui os spoilers, não quero enrolar muito, deixa o like e se inscreve no canal Porque mais da metade de quem vê os meus vídeos não são inscritos, tá ligado? É ruim, isso, literalmente Mas se inscreve aí, não se esqueçam também de deixar o like e compartilhar E comente alguma coisa legal aí, alguma ideia para o Addams também E provavelmente essa aqui pode ser a penúltima ou última versão do Addams Então deixe mais dicas aí, quem sabe eu trago um Addams novo Eu vou mostrar primeiramente aqui sobre a nossa raça nova, a nova raça que é a Fubrine Que, que é, nossa, sem querer, deixa eu dar barra aqui, sem querer, meu Deus, eu esqueci disso Ai meu rim, sai, 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 sai Pera, deixa eu dar, deixa eu... Meu Deus, não, 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 meu Deus, meu Deus, espera Ah, meu Deus, quase, por um segundo Tá, no caso vocês vão receber aqui a raça Fubrine Ué, ué, não tô te entendendo Por que tu tá me atacando, se tu tá tipo X0, velho Vai aqui, arroba aí Aí, aí, morreu Bem feito Tá, eu vou mostrar aqui os Crafts de novo, que no caso é do Fubrine Que no caso, o Fubrine vai ser a única que vocês vão ter que fazer por aqui No caso, agora os Braços, só pode pegar com a raça Fubrine Porque literalmente o Shed Aí, Noe, no caso Elas são tudo Fubrine, tá ligado? Daí aqui tu só pode fazer com a raça Fubrine No caso, vocês vão receber o item de volta Vocês vão ter que usar o Pass de Substituto Que vocês vão ganhar de início também Vocês vão precisar desse treinamento Fubrine Que literalmente vocês vão fazer com 4, TP1 e Reatsu Mini Vocês vão conseguir fazer treinamento Fubrine Que tem ali no baú aqui da frente E bom, galera É basicamente isso Vocês vão ver os Crafts aqui E é isso A partir do Fubrine você deve estar Ah, nossa, mal ruim, sei lá o que Mas eu dei uma atualizada e tá bem melhor agora os Crafts também Os Crafts de dados agora tá muito mais fácil de fazer Deixa eu ver aqui Cadê os TP? Tá, os TP agora, ó Tá muito mais fácil de fazer Eu larguei só 2 Antes era 4 E, ó Tá muito mais fácil de fazer agora As máscaras também Eu deixei mais fácil Se caso eu achar Se caso eu achar muito difícil Eu vou Eu vou dar uma melhorada E deixar mais fácil No caso das essências brancas São muito fáceis de fazer É bem facinho Deixa eu ver aqui como é que faz Meu Deus Deixa eu ver aqui Essência Essência Eita, pega Eita, tô viajando aqui Meu Deus Ó, vocês vão precisar de rolificação Alma mini E isso aqui, galera Eu vou deixar mais fácil A máscara, na verdade É porque a máscara 1 Que é difícil de fazer Daí a máscara 2 Já é mais fácil Literalmente O problema é as almas Mas Eu vou deixar um pouco mais fácil Tá um pouquinho mais fácil agora Mas eu vou deixar mais ainda, galera Porque tá muito difícil Em questão de TP Agora não tá Mas agora em questão de reato E coisa Tá um pouquinho só Mas eu vou dar uma melhorada E deixar mais fácil Bom Isso aqui Por enquanto é só isso Deixa eu Dar clear aqui E agora eu adicionei os ícones Nas espadas, galera Agora tá tudo aqui Eu não vou mostrar todas as espadas Literalmente ficou assim Agora aparece só Na hotbar Agora tá bonitinho E tal Bem legal Bonitinho Direitinho Aqui estão os arcos Os arcos agora estão aparecendo Bonitinho A Light Pistol Aqui também Os arcos Então aí, galera Deixa eu só pegar aqui A Shikai do It Pra mostrar Tá bonitinho Depois vocês dão uma olhada Deixa eu pegar aqui A nosarache Que tem que mostrar A nosarache É obrigatório E aqui não tem nada Só decorativo Ali na cabeça E agora vamos pra parte principal Galera Que é aqui O Rokyoko Level 4 Que eu adicionei agora Que eu já mostrei Na aba comunidade Ficou bem bonito Bem bonito Deixa eu dar um effect Effect Lucas Clear Aqui Deixa eu tirar esse aqui Também daqui E agora, galera A parte full blind Muita gente falou Que eu não tinha colocado A espada Agora a espada Tá vindo Uma espada bem bonitinha É um símbolo Da caveira Da parte full blind Só que eu não consegui fazer Galera Eu deixei meio que assim E pra mim ficou bonito Tá de boa Tá aceitável Tá ligado E galera Quando vocês ativarem O modo Deixando a barra full pitchon Máscara Do cross Literalmente vai sumir Todos os itens Que tem trava Aqui do inventário Todos Zero Lança Todos os tipos de itens Tipo Tu usa a ressurreição Tu vai ganhar um zero Daí tu usa a máscara do Ichigo Tu vai perder todos os zeros Tá ligado É literalmente isso Eu botei isso Pra ficar Nossa Effect clear aqui E tirar esse aqui Daqui Deixa eu mostrar Aqui as próximas Agora vai ter A Shikai Teiji Que demorou pra mim fazer Que no caso Vocês vão ter que derrotar O Kumamura Que vai spawnar Nessas árvores Aqui Literalmente Nesse bioma Nessas árvores Que eu acho Se não me engano Deixa eu sumonar Deixa eu ver Um Shinigami Aqui Bom Espanei um Shinigami Aqui galera Eu vou usar Deixa eu usar aqui Ó Tá ligado galera Olha que nice Deixa eu spawnar mais um Shinigami Ó É que a minha visão Deixa eu Não vai dar não Ó Ele dá bem com uma espadada E aparece por alguns segundos É bem legal galera Eu gostei demais Demorou um pouquinho Pra me fazer Pra mim pensar De como que eu poderia fazer Deixa eu mostrar aqui O próximo Deixa eu largar esse aqui Agora a ressociação Noitra Que vocês vão pegar A essência Derrotando o Noitra Fazendo as missões No caso Ele vai dar Isso aqui Que no caso É a forma dele E vai tá aqui Só que A Lidia Ele vai dar aqui A Foice Santa Tereza Que dá Bastante dano Dá 9 de dano E é muito boa Vai dar o Cero Amarelo Também E como eu disse Aqui Deixa eu dar Para ativar Aqui uma máscara Máscara Ó Ativei a máscara Sumiu tudo Deixa eu dar Effect Clear Effect Lucas Clear Aqui Você me esquece Tá Vamos para o próximo Aqui Nossa Buguei Buguei Ah deixa eu deixar Ah não é Nem precisa Tá O próximo aqui galera Que é Sem bonsácora Que demorou Para me fazer também A sem bonsácora Que no caso Vão pegar a essência Derrotando o Biaco E aqui Spawnando o bioma Da O bioma Da Como é que é o nome Aqui Bioma É o bioma De montanha Tem que me esquecer Hit and Heels Alguma coisa assim Nossa Aí Bom Não é agachando Galera Vocês vão ter que dropar Deixa eu dropar aqui Vai aparecer isso aqui E vocês já vão ganhar Aqui a Shikai Já ó No caso Daí vocês vão Conseguem usar Seiken Que é a habilidade Da Bankai Que vocês vão ter que ter Vão ter que dropar Dropando no chão Fica tudo isso aqui em volta E todo mundo Que vocês Meio que dropar E tiver perto desse círculo Vão ficar com lentidão É que basicamente Ele fez com o Ichigo O Ichigo Bankai Ele só conseguiu derrotar O Ichigo Não derrotar Tipo Ficar Tipo Conseguir bater de frente Tá ligado Ele tecnicamente perdeu Mas o Ichigo Para mim foi considerado Mais um empate Porque os dois Estavam meio que caídos Mas ele mesmo Falou que perdeu Mas a habilidade Da Bankai dele É tecnicamente Deixar todo mundo Dentro desse círculo Na mesma velocidade Que ele Se eu não me engano Ou lento Não sei se fica Na mesma velocidade Que ele Ou lento Mas é alguma coisa assim A habilidade da Shikai Vocês vão ter que se agachar E ó isso Que legal Bom Muito telefone Não vai aguentar Essa quantidade E Eu não sei Acho que eu vou dar Uma diminuída Na partícula Aquela partícula ali Acho que já é demais Aqui no computador Literalmente Já deu um Travamento Pra desativar Esse troço Aqui Vocês vão ter que se agachar Com isso aqui E vai sumir Daí tá aí Daí vocês ativam De novo Dropa E vai aparecer Aqui Vocês vão ganhar Isso aí Daí vocês usam Desativam E vice-versa Tá ligado Vai ser literalmente Isso Bom Mas é isso A Shikai Eu achei bem boa Também Isso aqui Também É legal Deixa eu usar Deixa eu tentar usar Não é Aí ó Que legal Tá Vamos pro próximo Aqui Que no caso Literalmente acabou No caso Agora a Shikai Shinsu Deixa eu pegar ela Aqui Deixa eu dar clear Aqui Bom Já deve ter Despoiler Aqui No caso Essa aqui é a Shikai Do Ginch Que ficou bem legal Ficou bonita Eu que fiz mesmo Eu acho que eu vou modelar Todas as Shikai Bancai Bancai Shikai Que tem que modelar Mas tem umas Que não precisa Tipo A Bancai Do Ichigo Acho que eu vou fazer Tipo Outro ativador Só pra ele Modelado Tá ligado Porque O Vasso Lord Se caso Tu usar Ele Tu fica com Efeito de visibilidade Vai sumir A espada Do Ichigo Tá ligado Bom Deixa eu sumonar Aqui um Shinigami Pra mostrar pra vocês Shinigami Shinigami Bom Ele basicamente Vai fazer isso aqui Você não tem que se agachar Meio que estica E toca E acerta A entidade Deixa eu usar aqui Que legal Que legal Pra fazer Vocês vão ter que Pegar Meio que No Deixa eu ver Como é que faz Na verdade Deixa eu ver aqui Aqui galera No caso Aqui vai ser Todas as Shikai Que não Que não tem Bancai Tá ligado Que tu possa Fazer No caso Essa aqui É Shinso Que é no Dogin Vocês vão precisar Disso Que é 2 TP100 Uma lagrima de Gash E você dá Shinigami Isso aqui É bem facinho Mas é isso E deixa eu mostrar Aqui pro próximo Deu um trabalhinho Pra fazer isso aqui Mas até que foi de boa Depois que eu consegui Botar a animação No item Mas tá de boa Deixa eu ver Aqui pro próximo Que no caso Agora é o Kong Que eu mostrei Pra vocês Na minha comunidade Ele não tem Nível de poder Certo E deixa eu pegar Aqui No caso Vocês vão conseguir Domar ele A partidura rara Vocês vão abrir Aqui E vou comprar Aqui a pílula modificada Galera Quando vocês Agora quiserem Ser Tipo Pra vocês Fazer True Bunkai No caso Vocês vão ter Que ter O Fubrine 3 Daí Vocês Quando escolher A raça Shinigami Vocês vão ter Que comprar Aqui Pra conseguir Pegar a raça O Fubrine Se não Não vai dar Deixa eu comprar A pílula Aqui Comprei 7 pílulas Já é o suficiente Vocês vão clicar E comer Bom Agora literalmente Ele vai me seguir Ele vai me seguir E tem um inventário Nele Bem legal Deixa eu dar O sumo Aqui O hollow Hollow Ah Eu sumo Ah beleza Lucas Eu sumo Nenhum Fugt Não sei Que ele Sumo Não Menos Não Ah vai Shinigami Mesmo Foda-se Dificult Mate Mate Vai lá Vai lá Com Meu Deus Mate nele Com Mate nele Mate nele Com Mate nele Com Porra Com Vem galera Eu com bem Forte Ficou Bem bonitinho Eu achei bem fofinho Demorou um pouquinho Para fazer ele Eu fiz ele mó grandão E diminui o nome dele O tamanho dele Nos códigos Tá ligado Meio que ele ficou Bem grandão Eu estou com essa aparência Por causa da forma Hollow Deixa eu tirar daqui Aí E é isso galera Por enquanto Spoiler é isso Ele vai spawnar Em planície Mais ou menos Aqui onde eu estou Tipo Bioma de planície E Bom Não tem mais nada Para mostrar Eu não adicionei Tanta coisa Mas eu tenho que adicionar Mais coisa E Tem limite Porque eu não quero adicionar Tanta coisa Nessa versão Porque Eu estou sem ideias E Vocês estavam falando Para me adicionar Os quins do mangá Tipo As habilidades Mas a maioria Das habilidades Não tem como Fazer no Minecraft Eu já vi As habilidades Todos os quins E a maioria Não tem como É humanamente Impossível Se não for com mod No caso E é isso galera Bom Espero que vocês tenham gostado Desse spoiler Provavelmente não gostaram Porque tem muito pouca coisa Desano Bom Deixa like aí Que provavelmente Eu trago um spoiler 2 Ou eu já trago A via 4 Se deixar bastante like Quanto mais like que tiver Eu posso trazer a versão Mais rápido possível Quem sabe Dê bastante like Eu vou adicionar bastante coisa Nessa versão Tá ligado Pode ser isso Também não pode Quando eu trago outro lado Não sei se eu ados de bridge Mas é isso Finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like E até o próximo vídeo Fui Falou